Sim, um, dois, três, quatro... Maria Alisa vive só com os seus gatos Não tem família para lhe fazer companhia Para no sétimo andar, no bairro do ultramar Casa comprada, coerência de uma tia Maria Alisa ficou árvore muito nova Criou um opulso com os irmãos de teridade Não soube o que é ser criança, nunca teve esperança Até que um dia a vida mostrei-lhe a cidade Oh, i, oh, i, a vida foi-lhe madrasto Oh, i, oh, i, só por ser de fraca casta Oh, i, oh, i, mas rapaz é o seguro De a mulher e Alice fez-lhe mulher Oh, i, oh, i, a vida foi-lhe madrasto Oh, i, oh, i, oh, i, só por ser de fraca casta Oh, i, oh, i, oh, i, oh, i, mas rapaz é o seguro De a mulher e Alice fez-lhe mulher Maria Alice enverdou pelas limpezas E nem nas folgas se livrava do trabalho Por mais que ela se esforçasse e mais dinheiro ganhasse O fim do mês era problema sem amanho Maria Alice audiciada por maganos Que garantiram dar-lhe vida bem melhor Largou-lhe vasores e paz e a vida triste para trás E um pouco tempo é a amante de um doutor Oh, i, oh, i, a vida foi-lhe madrasto Oh, i, oh, i, só por ser de fraca casta Oh, i, oh, i, mas rapaz é o seguro De a mulher e Alice fez-lhe mulher Oh, i, oh, i, a vida foi-lhe madrasto Oh, i, oh, i, só por ser de fraca casta Ai, oh, i, oh, i, oh, i, mas rapaz é o seguro De a mulher e Alice fez-lhe mulher E um belo dia já fartinha da má vida Desejosa de parar com a folia Fim todo doutor, bom moço e sem baixar o pescoço Fale-lo assumir a relação de que fugia Nesse momento nunca esquecerou-lhe as portas Ela sedenta, fez de tudo o que queria Mas o destino e a má sorte mudaram de novo o norte E soltou-te a partir sem avisar um dia Oh, i, oh, i, a vida foi-lhe madrasto Oh, i, oh, i, só por ser de fraca casta Oh, i, oh, i, mas rapaz é o seguro De a mulher e Alice fez-lhe mulher Oh, i, oh, i, a vida foi-lhe madrasto Oh, i, oh, i, só por ser de fraca casta Oh, i, 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 oh Obrigado.